Parabéns pelo sucesso no evento exclusivo. Ele não ajuda na tabela do campeonato, mas é muito útil para construir a sua reputação. Bom, nós estamos aqui no QG da equipe. Nós temos aqui as mensagens, a Ema, mensagem do Carl, mensagem também do Carl falando a respeito do desenvolvimento. Conseguimos desenvolver a carga aerodinâmica dianteira e a redução de peso do assoalho central. Bacana. E a previsão do tempo é que nós vamos fazer a classificação em meio à chuva. No finalzinho da classificação vai estar um tempo melhor, mas a corrida será em tempo nublado. Beleza, eu odeio correr na chuva, cara. É complicado demais. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada em árvore de desenvolvimento, o que mais nós podemos fazer. Então nós já tivemos aqui as melhorias. Vamos dar a melhoria. Vamos olhar aqui, no caso, a melhoria recomendada. Parte traseira do monocoque. Ok. Vamos desenvolver então a parte traseira do monocoque. Vamos ver se a gente tem... Se fosse eu, provavelmente investiria nisso. Temos sim mais grana, mais ponto, no caso, né, para desenvolver outras coisas. Então vamos desenvolver aqui abas em cascatas adicionais para carga aerodinâmica dianteira. Ok. Vamos gastar 520 e ficamos com 106 pontos. Agora sim, galera, sem enrolar, bora para a melhor volta na classificação. Vamos lá. Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar. E aí Vamos gravar. Amém. 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 Então galera, nós terminamos a classificação, infelizmente, no Q1 ainda, nem passamos pro Q2, mas pelo menos conseguimos a 17ª colocação. Vocês viram aí que no final da minha classificação, infelizmente, eu bati o carro, perdi o controle dele, né, eu fui olhar pro tempo de classificação, acabei perdendo o controle do carro, ele deu uma sambada ali, né, e bateu no muro. Pelo menos a gente conseguiu aí já três posições, ou melhor, quatro, estamos a quatro posições do último, né, e isso já nos dá uma vantagem aí, beleza? Infelizmente, em relação ao Kimi Raikkonen, nós estamos a seis posições do Kimi, como a largada e a corrida vai ser em tempo nublado, acho que nós podemos levar uma vantagem nisso, né, e tentar saltar o mais próximo do Raikkonen possível. Ficamos na frente aqui de uma Williams, olha só, na frente do Norris, de uma McLaren, de uma Williams, de uma Haas e estamos atrás das ruas Renault. Aqui estamos novamente às margens do Rio São Lourenço, em Montreal, para o Grande Prêmio do Canadá. O evento aconteceu aqui em uma variação do traçado atual pela primeira vez em 1978. Quem venceu foi ninguém menos do que Gilles Villeneuve, o primeiro canadense na história a vencer a corrida em casa e que recebeu como homenagem póstuma a honra do autódromo ser rebatizado com o seu nome. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Considerando o resto do grid, nós temos Vettel, Leclerc, Max Verstappen e Albon, Pérez, Ricardo, Stroll e Devon Butler. Kvyat, Sainz, Lucas Weber e Grosjean. Raikkonen, Hulkenberg, Geddes e Kevin Magnussen. Russell e Lando Norris larga no final do grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Cuidado com os carros à frente, freando na curva 1. Podemos pôr a corrida a perder se batemos neles. Boa sorte. Estamos colados no Raikkonen. Pelo que parece aí, ele teve uma punição, né? Então, ele veio parar aqui bem pertinho da gente. Já está ali na frente. Vamos mexer aqui na estratégia. A gente está para começar com os pneus médios e avançar com pneus macios, né? No final da corrida. Deixa eu até dar uma olhada nos demais aqui. Pior que não tem como identificar, né? Que os pneus ficam ocultos, né? Ficam escondidos ali para aquecer. No parque fechado, deixei o carro com a velocidade máxima na quarta combinação, beleza? E na questão de combustível, cara, a gente poderia até largar com menos combustível. Mas eu vou deixar o carro pesado mesmo. E vamos atacar com a combinação rica mesmo, como eu sempre faço. E vamos que vamos. Já que a gente está largando no último mesmo, né? Entre os últimos, não em último de fato. Mas estamos largando atrás, né? Nada melhor do que a gente tentar se manter a mais tempo na pista por conta do combustível. E usando a mistura rica que vai compensar os pneus médios que nós vamos começar a corrida. Então, sem rolar, bora para a corrida! Vamos lá, então, hein, galera? Bora já começar aqui, mudar a pressão do freio, ó. Balanceamento, no caso. Vou mudar aqui porque eu tinha mudado para chuva. E para não tomar prejuízo, né? E largamos e a gente sempre fica para trás. Ó, vou segurar aqui para não bater em ninguém. Ô, ô, ô! Sai Renault! Ai! Ah! Deu um toquinho, velho! O Russell! Eu estou sendo empurrado aqui pelo Huckenberg. Vambora! Passamos o Raikkonen. E vamos que vamos! Bora para cima do Grosjean! É do Grosjean mesmo, é! Do Grosjean! Ai! Eu dou toque no pneu! Caraca, velho! Não! Já temos o toque na asa aqui, que já nos prejudica. Agora dá toque de roda com roda e complica. Bora! Ah não! Essa curva, essa curva, essa curva! Não! Não, 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 não. Você vai sair muito de frente até atornar-nos. Acesse seu BNF para uma nova opção de estratégia. Caraca, velho Que zica Eu esqueci que era aquela curva ali Bem fechada Deixa eu passar o Raikkonen logo E ir pra cima do pessoal Mas eu vou com mais cuidado Prometo Aqui é o GP da atrapalhada, né Madruguedes, cara Nossa Talvez mudar o balanceamento do freio Vai me ajudar um pouco Dessa vez não ir pra grama Ficou até minha marca ali Ui, quase lambeu o muro E conseguimos uma distância O Huckenberg passou o Raikkonen Acabamos prejudicando o Raikkonen Pelo que eu tô vendo por aqui Hamilton fez a melhor volta Ai, eu cortei Caraca, velho Nunca acerto aquela curva ali Agora o DRS tá ativado Agora a gente vê todo mundo colado Ó Vamos lá, vamos lá Tá coladinho É a vantagem que a gente tem Pra poder ultrapassar o pessoal Pegar o vácuo aqui Opa, teve bandeira amarela Tem um incidente na próxima sessão da pista Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas Opa, quem é? Stroll? Stroll tem problemas no carro Ah, safety car, cara Bom, o safety car na pista É uma vantagem pra gente, então Pra gente poder trocar o bico do carro Vamos aproveitar aqui Já vamos trocar o bico Já Eu não sei se eu posso pagar a punição Acho que a punição é só acrescentada no final da corrida Seria bacana se eu tivesse conseguido pagar a punição, né? A gente troca o bico Vamos voltar atrás do Magnussen Já estamos chegando aqui no Magnussen Vamos aproximar pra próxima relargada, né? Pra relargada aqui vai ficar bacana Pelo menos nosso carro já tá ajustadinho Vou evitar bater o máximo possível aqui, cara Porque eu não quero ter que voltar pros boxes novamente Agora que a gente tá com pneu macio Vai ser ótimo Pra nossa relargada Esquentar os pneus aqui Rapaz, agora todo mundo vai lento demais, cara Tem que ficar ligado nessa relargada Vambora Só no vácuo aqui, ó Só no vácuo do Magnussen Vamos lá, dá a bandeira verde Dá a bandeira verde, vai Dá a bandeira verde já Deixa eu ultrapassar o Magnussen aqui Ai, tem que ficar me segurando aqui no freio Vamos dar esse toquinho no freio aqui pra não Foi Tchau, Magnussen Tchau, Magnussen Deu lado de fora Não, 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 não Deu toque No muro, cara Escapei com o carro Quis ir do lado de fora Fui fora demais Ó o tempo virando aqui Fica bem escuro, né Ah, colei no Magnussen Mas tem que segurar no freio Que senão bato Agora vai, Magnussen Não, Magnussen Agora no vácuo, hein, Norinho Vai que a gente vai por aqui A gente vai pelo muro aqui, Norinho Ah, não, Norinho Não, Norinho Não faz isso, Norinho Deixa o Williams passar O Russell Passamos o Norris Bora pra cima do Russell Deu lado de dentro aqui pra nós Vamos lá de fora, na verdade Uma nova estratégia disponível No PMS Uma nova estratégia já? Eu vou deixar Vou deixar rolar, cara Tô com pneu novo ainda Essa galera vai tudo parar Pega o vácuo do DRS Vamos colar, vamos colar Bora, 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 bora Quase colei, colei, colei Não passei Nossa, segura De novo Abriu o DRS Bora pra cima do Raikkonen Passamos um monte de gente Que já tá nos boxes Já estamos em nono Colado aqui no Kimi Raikkonen Não posso bater no meu companheiro de equipe É um prejudicial A gente precisa trabalhar em conjunto Então vamos lá É, porque o outro pneu É um pneu médio Ai, 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 ai Agora foi difícil Agora Vou voltar atrás do pessoal Nossa, olha o Hamilton aqui, cara Ah, não Hamilton, dá licença, vai Dá licença, Hamilton Você e eu, Inas Dá licença, Hamilton Eu vou por dentro Consegui Deixei o Hamilton pra trás Só que ele tá com o médio Pneu médio A gente vai precisar trocar o pneu também Eu vou precisar entrar nessa volta Vamos lá Olha o bota saindo ali, hein O Hamilton deve ter ficado bravo Porque o bota saiu na frente dele Opa Segurei pra não bater no Magnussen Estamos na sexta colocação Atrás do Magnussen A gente precisa ganhar essa posição do Magnussen aqui Tem muita gente pra parar agora Ah, cara Vou pela grama aqui mesmo Magnussen não parou, cara Eu achei que o Magnussen ia parar ali Não parou Vamos ter que trocar o pneu Grosjean tá aqui nos box Kiviat também tava nos box Não, não tô indo trocar asas, não Poxa vida, cara Que burrice, velho Trocou asas de novo, mano Vambora Saindo por último De novo Ai, cara Cara, que vacilo Esqueci de De dar instrução pra equipe Bom, beleza Estamos colado no Russell aqui Então vamos Será que a gente consegue passar? Acho que não, hein Acho que a gente já perdeu muito tempo Trocando o bico de novo Acho que a gente não vai conseguir passar Essa galera que tá nos box Tipo Raikkonen Magnussen É, o Magnussen tá saindo lá Não vai dar tempo, não Não deu tempo, galera Ainda fui com mais sede ao pote E escapei Há um bolinho ali na frente De ultrapassagens pra acontecer, hein Vamos ver se a gente consegue chegar nessa galera agora Chegar de vez Ultrapassar o Magnussen É o Magnussen Huckenberg Aqui na frente Não Vamos lá Tem muita gente aqui na frente Cara Tô tendo que segurar pra não bater Pra não escapar e bater De novo Magnussen Opa Tentei por dentro Não deu Vamos poder abrir o DRS Vamos abrir o DRS então Chegamos de novo Estamos colados Há três voltas do final Segura Eu vou por dentro Magnussen Dá licença Eu e o Raikkonen Vambora Colei no Raikkonen Vambora Vambora Colei no Raikkonen Bora abrir o DRS E vamos pra cima do Kimi Raikkonen Magnussen fica pra trás Raikkonen andou ali Sambou um pouquinho Porque tem a outra raça Do Grojean né Vamos lá Vambora De novo Pra cima do Raikkonen Vou com o vácuo dele Eu vou por dentro Tchau Kimi Ah não Não, 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 não Kimi Ah caraca Velho Voltam duas voltas pra acabar a corrida Eu duvido Conseguir ultrapassar o pessoal de novo Duvido cara Seria ótimo pra nós Mas acho que eu Joguei todo o esforço no lixo Nossa Quase Chegamos Quase Bem perto E o Raikkonen Ainda perdeu a posição Pro Magnussen Ah Olha só cara Muito perto De ultrapassar os caras Nossa Poxa vida Bom Uma vantagem é que a gente não terminou em vigésimo Não é não? Infelizmente né A gente terminou aí na décima nona colocação É Ficamos Aí atrás do Raikkonen Que o Raikkonen também não teve uma boa performance hoje Infelizmente o toque com o Russell ali né Prejudicou bastante né Eu teria tido uma performance melhor Provavelmente tava ali em décimo quarto Décimo quinto Pra terminar essa corrida E assim Óbvio Tem que contar com os três segundos que eu tinha tomado de punição Bom galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Comenta aí embaixo o que vocês estão achando O que vocês acharam desse desempenho Foi melhor do que as demais corridas Que já mostramos aqui no canal Comenta aí embaixo Deixa o like de vocês Compartilha o vídeo Eu agradeço todo o apoio que vocês tem dado aqui no canal A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui Tchau Tchau